Uma guardada em segredo A outra querendo citar E lá se vão distraídas Cruzando avenidas Bailando no vento Uma se abriga na noite Outra desliza no ar Da folhas de nova Traços da mesma faz Se desenhando e virando poesia Se a uma procura festeja A outra se busca evitar E lá se vão Mesmo que as aparências escondam Se irmanam no tempo Doces cantigas Refeitas No sopro do Criador Portais de nova vida Força que nos conduz Escravizando Nos dando Ao ouvir E elas a sóis Relam por nós Em cada esquina Se o mar se vai Outra já vem Essa rotina Outra já vem Outra já vem Outra já vem Outra já vem Ricardo Sardinha Amém. 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 Amém.